Agora a gente vai falar sobre o caso do MC da Leste. Novidades, hein? Uma construção ao lado do palco onde o MC da Leste foi assassinado. É a nova pista da polícia para encontrar o assassino. Essa construção vai ser a principal área da reconstituição do crime. Vamos ver. Na reconstituição, os peritos querem dados precisos sobre a forma com que da Leste foi atingido pelos dois disparos. Detalhes que devem ajudar a polícia a entender como agiu o atirador. O que se sabe por enquanto é que o criminoso usava uma arma de grosso calibre e se afastou das 5 mil pessoas que assistiam ao show para executar da Leste no dia 6 de julho em Campinas. Segundo a investigação, o tiro que matou da Leste partiu dessa região, um terreno baldio com entulhos. A distância do disparo, cerca de 30 metros, também coincide com essa casa que está em construção. Na parede da casa, há buracos que permitem visualizar o palco em que da Leste se apresentava. A polícia não descarta que esse local possa ter sido um esconderijo para o assassino esperar o momento exato para fazer os disparos que acertaram o cantor. O laudo do Instituto Médico Legal mostra que o tiro que matou da Leste perfurou o estômago, o fígado e o pulmão direito do funkeiro de 20 anos. Até agora, 15 pessoas já prestaram depoimento. A polícia mantém as duas linhas principais da investigação. Alguma desavença com o cantor e crime passional. Olha, eu continuo com dúvidas sobre o local do tiro, porque tem uma imagem que a gente mostrou agora, dá para ouvir o disparo, dá para ouvir o estampido. Quer dizer que todo mundo fez silêncio na hora do tiro, para agora, ninguém fala nada porque vai acontecer um tiro aqui, então a gente consegue ouvir o disparo. E o disparo, a gravação é feita muito perto, essa gravação a gente consegue ouvir o disparo. Aí, essa imagem, a gente consegue ouvir o disparo. Cerca de 250 pessoas realizaram a marcha do funk pela paz no centro de São Paulo. Luiz e Calegari, o que eles reivindicaram nesta manifestação, hein? Olha, Gotino, os manifestantes pediam o esclarecimento da morte de MC da Leste, que foi no último dia 7, e ainda o esclarecimento de outros cinco crimes que aconteceram nos últimos três anos, também colocando como vítimas os funkeiros. Os manifestantes saíram do Anhangabaú, passaram pela prefeitura de São Paulo, foram até a Secretaria de Segurança Pública, lá sentaram no chão, fizeram um minuto de silêncio e também pediram mais segurança nos bailes. Gotino. Tá aí, gente, marcha do funk, protesto que aconteceu em São Paulo pela morte, não só desse MC, mas como de outros. O MC da Leste foi morto em Campinas, a polícia fazendo aí a investigação, e o que chama a atenção é que até agora a polícia não tem um suspeito, mas a reconstituição do crime pode ajudar a polícia que busca novas pistas. E a gente tá acompanhando esse caso do MC da Leste, porque se trata de um caso que tem mistério. Esse é o clipe novo, esse é o clipe novo dele, inclusive o clipe não tinha sido lançado ainda, e quem tá me chamando agora é o Renato Lombardi, tem novidades do caso? Renato Lombardi, você. Ô, Gotino, a reconstituição será fundamental pra saber exatamente a posição do atirador, porque até agora a polícia não tem exatamente a noção. Tá em cima do lixo, tá dentro desse prédio em construção, estava acima exatamente de um muro, são detalhes todos, são perguntas que estão sem respostas, e essa é uma situação. E aí, a motivação? Até agora também não tem resposta. É um profissional, o senhor não é um profissional. Não há nada, nada, nada até agora que siga exatamente numa direção pra dizer a polícia está bem, num caminho bem exatamente certo pra esclarecer o crime. Infelizmente, Gotino.